Na gestão de uma empresa, o controle financeiro é um dos pilares que mantém o negócio em pé. A partir de um monitoramento detalhado feito por meio de um fluxo de caixa e é possível saber se há lucro, qual a capacidade de investimento ou se há necessidade de cortar gastos. Em casa, na administração das finanças pessoais, o mesmo pode ser feito, adotando princípios e práticas semelhantes para não passarmos por apertos. Se na empresa é fundamental ter lucro, nas finanças pessoais é essencial ter alguma sobra. Trabalhar no limite entre os gastos e receitas todos os meses é bem arriscado. Conseguir uma margem, seja do tamanho que for, é importante em diversos aspectos e faz a diferença no dia a dia de uma casa. Todos nós precisamos de um respiro e uma folga nas finanças pessoais. Um dos aspectos diz respeito aos imprevistos. Nossa vida é bem dinâmica, não é mesmo? Então, essa sobra deve servir para cobrir as despesas com algo que não estava previsto no roteiro. Para quem tem animais de estimação, por exemplo, sempre pode surgir a necessidade de última hora de fazer aquela visita ao veterinário. É algo que não temos como saber que vai acontecer. Mas o motivo para termos uma sobra nas contas está ligada a melhorias, da mesma forma como as empresas também separam uma parte da receita para investir no negócio. No nosso caso, a intenção é deixar a casa ou o apartamento sempre com o melhor aspecto possível. Para isso, precisamos de reparos ou pequenas reformas, que só poderão ser planejadas se tivermos um dinheiro sobrando. Além dos imprevistos e melhorias, todos nós também temos necessidades de lazer. Precisamos nos divertir e, dessa forma, a nossa margem de lucro também pode ser reservada para isso. O mesmo vale para roupas e diversas outras necessidades que todos temos e demandam certos gastos. A essa altura, você pode estar se perguntando, como guardar dinheiro para tudo isso? Bom, é aí que entra a importância do planejamento e de alguns cuidados básicos. Uma dica essencial é cuidar para não comprometer muito orçamento com dívidas, pois elas podem ir se acumulando e virando uma bola de neve. Então, evite prestações, cheque especial, cartão de crédito e empréstimos compulsivos ou desnecessários. Na hora de fazer as compras do mês, por exemplo, pesquise preços em diferentes supermercados. Só com essa atitude já é possível economizar um valor importante. Faça isso também antes de comprar outros itens. Não tome decisões por impulso e analise tudo com muito cuidado. Tente economizar também na conta de água, luz e telefone. Negocie um plano de internet mais barato e de acordo com suas possibilidades. Corte aquilo que você achar superfluo, sem muita utilidade no dia a dia. Enfim, existem diversas formas de fazer uma boa gestão das finanças, mas a dica principal é planejamento. E aí 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 E aí